Eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete Que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama, gama, gama na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá o fim Que mora na delícia, sentando-me assim Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, tá louvando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota Vai tomar, vai tomar, olha só Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois do a mais Que tomona, 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 tomona Copa dos sem amor, copa dos sete A tropa do Neymar, copa dos sete Você vai voltar tarde, tenta com vontade Um lançado, babe, e um copão na mão Me maceta com pressão, vai até amanhã Me deixando a frente, quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você é cano Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha glock Sarra na ponta De novo diferente da minha ex Então explica aí amiga Porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho Com carinha de anjinho Mas eu dormi na levada Vou representar Nem se dá culo Nem se me dá botada Nem se vem botar e depois dá capa na cara Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Fiz Escorrega 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 Escorre boa, vai se Escorrega 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 Quero ver Escorrega 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 Vai Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Escorrega Para a ponta do fuzil Escorrega E aí Escorrega